Música Esta nutricionista diz que antes de mais nada é preciso convencer as crianças a abandonarem os lanches, refrigerantes e doces que hoje são consumidos antes dos dois anos de idade. Precisa haver mudanças de hábitos alimentares, né? A Organização Mundial da Saúde faz um alerta. Mais de 41 milhões de crianças até 5 anos estão acima do peso em todo o mundo. Por isso, é hora dos pais acompanharem de perto a alimentação dos filhos. Não é, Janaína? Isso mesmo. Até mesmo fazer a criança participar na hora do preparo. Vem aqui, vem me ajudar a montar esse sanduíche. Talvez ela não coma cenoura, não coma pepino, mas se ela cortou, ajudou a confeccionar, colocar ali no pão, ela vai ter mais vontade de experimentar esse alimento. Junto com o aumento de peso, as crianças estão começando a ter doenças que são típicas de adultos, como pressão alta, diabetes, colesterol alto, que antes a gente só via nos adultos, mas que agora a gente está vendo muito frequentemente nas crianças por conta da obesidade e dos maus hábitos alimentares. A doutora Cintia explica que as crianças são expostas a alimentos industrializados precocemente. Então é super importante que a gente não desista de um determinado alimento, no primeiro não quero, no primeiro não gosto. O alimento tem que ser várias vezes oferecido para que essa criança realmente comece a gostar. A nossa nutricionista dá dicas, mostra os alimentos energéticos que podem ser oferecidos para as crianças. São os pães, massas, manteiga e tem os construtores, que são leite, queijo e proteínas. E os reguladores, frutas, legumes e verduras. A criança, ela não precisa fazer uma dieta, dieta de calorias. Hoje em dia nós temos um índice muito grande de crianças que são obesas, né? E os pais se preocupam muito, vamos entrar numa dieta com essa criança. Não, nós devemos corrigir os hábitos alimentares, ter um equilíbrio nutricional. Esta batalha onde as armas podem ser lancheiras coloridas, aventais animados e até carinhas nos sanduíches integrais, tem mais um fator decisivo para fazer com que as crianças se alimentem bem. A melhor coisa que a gente pode fazer para os nossos filhos é justamente dar o exemplo, tendo uma alimentação saudável, fazendo esporte, atividade física regularmente, que a criança vai aprender e vai querer imitar os pais. A gente precisa fazer com que essa criança, ela adquira hábitos alimentares saudáveis hoje na infância, para ela se tornar um adulto saudável. Porque o hábito alimentar, ele faz com que as pessoas adquiram problemas de saúde, patologias clínicas no futuro, que são decorrentes da má alimentação desde a infância. Música 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 Música